A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000, a número 1 do Brasil A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000, a número 1 do Brasil A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000, a número 1 do Brasil A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000, a número 1 do Brasil A festa aí animada, como alguém de lá gritou A festa aí animada, como alguém de lá gritou A festa aí animada, como alguém de lá gritou A festa aí animada, como alguém de lá gritou Ha, 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 ha A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000, a número 1 do Brasil Furacão 2000, a número 1 do Brasil A festa aí animada, como alguém de lá gritou A festa aí animada, como alguém de lá gritou A festa aí animada, como alguém de lá gritou Furacão 2000 A festa aí animada, como alguém de lá gritou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hura gão 2.000 a número 1 do Brasil. Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí